O cachorro jubileu e seu adestrador, Ruzio, na pista pra nós. Cadê as palmas, gente? Cadê as palmas com muito carinho? Uma salva de palmas. Olha aí, olha a educação desse animal. Olha que cachorro sensacional. Olha. Jubileu. Olha a educação desse cachorro. Esse cachorro foi adestrado especialmente para fazer comparações. Olha que cachorro lindo. A educação desse animal, gente. Jubileu. Cumprimenta as crianças de Santa Mercês. Dá-lhe as palmas, gente. Uma salva de palmas. Olha que beleza. Bonito demais. Jubileu. Cumprimenta agora. Olha a educação desse animal, gente. Especialmente adestrado para fazer choveu. Que beleza. Jubileu. Meu Deus. Cumprimenta os homens de Santa Mercês. Uma salva de palmas, gente. Sensacional. O cachorro é muito ensinado demais, gente. Que beleza. Jubileu. Olha a educação desse animal, gente. É um dos maiores do Brasil. Jubileu. Cumprimenta as mulheres de Santa Mercês. Oi, gatinhas. O que é isso? Coisas do Brasil. O que é isso? O que é isso? É show, você vai além de longe. O que é isso? Ué, ué, ué. Jubileu. A educação. A dias. Sabe que ele ia perder a corda, foi afastando o gol. O tour é o Paquistão, a boiada do Paulo Emílio. Dois é o balaio, a PSG de Telecom é rodentouro. Quero mandar um abraço para o pessoal da Expense MS. Masuda, Nubiati, Boima. Nubiati, Boima. Nubiati, Boima. Ele vem, ele vem de Barro Alto, goiando ali Tá pronto o touro, o touro é o Detroit, a goiada do Paulinho Vai no Detroit, vai goiando, vai goiando O Detroit quer jogar ele pra fora Jogou Meu gênio Que que é isso, irmão? É um touro muito difícil, pega de novo, Matias Bem devagar pra gente ver esse touro É um touro que pula proxando, ele pula torcendo Mas como que ele joga o corpo do Crisóximo de lado E ele entra roubando junto Daquele lado que ele conseguiu colocar Colocou no lado esquerdo e vem no contrário Na contramão, na direita É um touro muito difícil completar a viagem A final parece nesse momento Vai negrão, ataca a força Aí negrão, ele põe no segundo andar Olha aqui, nego duro Aí ele para, para, para Para, para Eu sou vaquê que eu posso Eu sou vaquê que eu posso Eu sou vaquê que eu posso Para a decisão da semifinal Vai a fundo e lendo O que 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 que... Campeã em Santa Fé do Sul 2010 состоca em Paranau nisso Já vai com velocidade ali pro terceiro Centou Ajeitou Trouxe pra vir Balançou Mas não caiu, toca na reta Vem em busca do seu tempo na área Os paqueiros Campeão em Pacaembu Já tá tudo ali Campeão em Paré É com você, Thaís Sanchis E Sensa Fainas Fazendo uma linda prova Com velocidade e precisão nas viradas Toca na reta final Vem em busca do seu tempo, Thaís Sanchis Olha Landa Pálmula Precisa o seu animal Quando quiser, é você A sua habilidade E o seu cavalo Bate o morali, a competidora de Caioá Landa Pálmula Sentou, indicou Leva o morali, lá foi você Toca pra frente Acheitou Deu uma tiradinha pra não derrubar E toca na reta, Landa Dezessete Dois, quatro, nove Dezessete Dezessete Dois, quatro, nove O tempo da competição Vai com ela, Santa Mercedes Incentiva a competidora Bate palmas Grita Ajuda, Mariana Vai com tudo Tá fazendo uma linda prova Toca na reta com velocidade Acertou Acertou Trouxe pra virar Não tem problema Vem com tudo Parabéns Aplaude bem forte Acertou Ajeitou Toca na reta Vem com tudo Vem com velocidade Marcela Moitim Dezesseis Sete, dois, cinco É o seu tempo De qualidade É, Dracenão Comandando aí Depósito, parafo, treco Alto, posto, rocha Porto de areia Nossa Senhora Aparecida WS Terraplanagem Do meu amigo Mazinho Ômega Alto Estadão de São Paulo Mais cedo É de baixo A partir de agora O bicho pega O meu pai tá legal Desculpa, sou uma marcada Mas eu não tô preocupado E consigo voltar pra casa O campo vai vencer Quando você é importante Mas na escola da vida Eu já tenho doutorado Em Campo Grande Ou foi atrás São velhos cedos Ou na igreja Em frente da polícia Ou em prover de Ribeiro Dentro do Rio Pré, eu tô chegando Aqui no castigo Quem não é churro É só otário Hoje a festa É universitário Hoje a festa Tá no caralho Em Campo Grande É universitário É só otário Hoje a festa É universitário Hoje a festa Tá no caralho Em Campo Grande É universitário 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 Sua vida é o meu carinho de grava Em Campo Grande, onde a barra Seu lugar vencer, se o barrigar Em Campo de Rópolis, ou em Campo de Ribeiro Tempo de ser de nós chegando, minha vida é o fim Quem não vem do nosso lugar, é soltário Hoje é festa no universitário Hoje é festa no caralho Quem não vem do nosso lugar, é soltário Hoje é festa no universitário Hoje é festa no caralho Quem não vem do nosso lugar, é soltário Não adianta chorar, não adianta pedir Você pode ir embora, eu não vou me desistir Aqui nós te trocou de ir no perigo de serpente Pra mim não tem valor, o passado é gelo De consciência tranquila, tua alma lavada Pra dar pras coisas ligadas ao mar Prazer com você, esse lindo entorno Pudei as canções, a julgar, ver, etc E pra ir lá E se abusou de mim Não conseguiu, não conseguiu enxergar Eu era o cara certo Pronto pra te amar Não adianta chorar, não adianta pedir Você pode ir embora, eu não vou desistir Aqui nós te trocou de ir no perigo de serpente Pra mim não tem valor, o passado da gente De consciência tranquila, tua alma lavada Sua chance passou, hoje não sinto mais nada Só que foi lançada e a vida continua Se hoje te trato assim, a culpa é a vida sua Se hoje te trato assim, a culpa é a vida sua Se hoje te trato assim, a culpa é a vida sua